Eu vou Eu volto pra lhe buscar Meu amor não fique triste Eu volto pra lhe buscar A festinha terminou Meu amor eu vou embora Vou voltar pra minha casa Porque vem rompendo a aurora O tempo passa depressa Quando a gente se namora Eu vou Eu vou Eu vou mas torno voltar Eu vou Eu vou mas torno voltar Meu amor não fique triste Eu volto pra lhe buscar Meu amor não fique triste Eu volto pra lhe buscar Vim aqui pra voltar logo Acabei foi demorando Envolvi na brincadeira E amanheci dançando Depois da noitada alegre Vou sair quase chorando Eu vou Eu vou mas torno voltar Eu vou Eu vou mas torno voltar Meu amor não fique triste Eu volto pra lhe buscar Meu amor não fique triste Eu volto pra lhe buscar Vou sair sem despedir Você não vai reparar Meu pesar é muito grande Ter pra ir e lhe deixar Então vou sair calado Pra ninguém me deixar chorar Que cinza é muito grande Quandock não me deixar Lhe deixar Que cinza é muito grande Quandock não se lançar O que é isso?